Olá a todos! Antes de iniciar essa conversa, eu gostaria de agradecer a Abaiome e ao Instituto Happiness do Brasil pelo convite. Estou muito grata de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre uma atividade tão importante que é o lazer. Bom, antes de falar essencialmente do lazer, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para que a gente possa entender aqui o porquê que eu estou aqui neste momento. Eu sempre fui uma menina muito tímida na infância e isso me acompanhou até a adolescência. Então eu começava, eu ia para a escola e eu começava a ver uns grupinhos ali, outros grupinhos lá e realmente eu não tinha amigos porque eu não conseguia me relacionar diante de tanta, tanta timidez. Num determinado momento eu pensei que eu tinha que mudar aquela situação porque eu não queria mais ficar naquele, naquele isolamento porque eu estava entendendo que aquilo era um isolamento de fato. E tomei uma atitude, fui lá e me inscrevi num curso de dança. Falei, já sei, vou dançar. Me inscrevi no curso de dança e comecei a dançar e comecei a conhecer pessoas e comecei a ficar mais motivada. Depois eu disse, eu não vou mais ficar no curso de dança. Eu fui para o esporte, fui para a natação, fui para jogos, joguei voleibol, joguei basquete e fui para esse mundo do esporte e fui conhecendo cada vez mais pessoas. Até que eu parei na escola de circo. Vocês imaginam? Eu adorei a escola de circo. E daí eu comecei a perceber que eu poderia me utilizar de atividades absolutamente prazerosas, inclusive para me relacionar com pessoas. Bom, o final da história é que eu me me relacionei com tanta gente que agora eu acho que eu já perdi um pouco a timidez, mesmo na vida adulta, é um pouquinho tímida ainda, mas eu acho que eu melhorei bastante. O fato é que eu tive uma atitude. O fato é que alguma coisa aconteceu comigo que eu resolvi mudar aquela situação. Num outro momento da vida, eu resolvi de novo mudar uma outra situação e fui a fazer o curso de graduação em turismo. O turismo, ele é uma das formas de lazer e o meu objetivo em fazer a faculdade de turismo era basicamente estudar o universo do lazer. E de acordo com as coisas que eu fui descobrindo, com as teorias que eu fui estudando e todas as descobertas em relação a essa atividade tão legal, eu resolvi de novo que eu ia conversar com as pessoas sobre o lazer. Diante de todos os benefícios que ele me proporcionou, eu gostaria que ele também proporcionasse isso para as pessoas. Então essa foi uma decisão tomada naquele momento do curso de graduação. E a partir daquele momento eu nunca mais parei de falar sobre o lazer e nunca mais parei de tomar atitudes em relação ao meu lazer. Eu descobri nos meus estudos que o lazer, ele tem três funções básicas. A primeira, não a primeira, né? Mas uma das funções é o descanso. E esse descanso não é descanso físico, propriamente dito. É o descanso físico e o descanso mental. Imagina você naquele cotidiano, naquele trânsito massacrante, naquela cidade que não te proporciona efetivamente momentos de descanso, você toma uma atitude, vai para uma atividade de lazer e ele vai te proporcionar um descanso. Meio físico também, mas mental no sentido da fuga, no sentido de te... de colocar... de colocar em você, sim, a ideia é essa, de colocar em você e de te proporcionar um descanso tal que você acaba esquecendo todo o seu estresse e vivencia, ao invés de coisas ruins, vivencia coisas boas. O lazer também tem uma função da diversão, ou seja, são atividades divertidas. Se são atividades divertidas, são atividades prazerosas. E tem também a função do desenvolvimento social e individual. Eu vivo dizendo o seguinte, no desenvolvimento social e individual, nós estamos o tempo todo aprendendo, assim como nós estamos o tempo todo ensinando, porque nada mais são do que os benefícios do lazer quando nós estamos no coletivo. Gente, o lazer, ele pode ser individual, na verdade ele deve ser individual, mas também o lazer, ele é muito coletivo, absolutamente coletivo, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento social e individual, porque nós somos seres coletivos, nós precisamos de pessoas, né? Olha só, pra uma tímida dizer que nós precisamos de pessoas, eu acho que eu já tô melhorando bem, né? A partir dessa descoberta dessas funções do lazer, eu comecei a entender que o lazer também é um dos aspectos essenciais do bem-estar. O bem-estar é algo que você sente, é algo que você se proporciona, porque é algo de autorrelato, ou seja, eu estou dizendo que eu estou me sentindo bem. Assim como existe o bem-estar, existe o mal-estar. O mal-estar, ele está direcionado às questões ruins, e o bem-estar às questões boas, ou seja, às questões prazerosas e às questões satisfatórias. Considerando o lazer, naquela perspectiva que eu falei, é claro que ele pode influenciar aí no meu bem-estar, pra que eu me proporcione atividades prazerosas e satisfatórias. Nesse sentido, logo, o lazer é uma experiência de vida. E é tão interessante que o lazer é uma experiência de vida, que existem alguns autores que colocam realmente dessa forma, né? Que colocam que o lazer nada mais é do que uma das facetas da vida. Assim como o trabalho, a espiritualidade, relacionamentos interpessoais, família, saúde, saúde física e mental, que eu estou dizendo. Então, o lazer é uma das esferas da vida. Tanto é verdade que eu trouxe aqui pra vocês um autor chamado Donald Supper. O Donald Supper, ele foi um psicólogo americano, que ele trabalhava as questões vocacionais e de carreira. Ele desenvolveu uma teoria bem interessante que ele denominou, ele chamou de arco-íris da vida e carreira. O que que é importante aqui, por que que eu trouxe pra vocês? Porque ele vai dizer sobre os papéis que nós desempenhamos ao longo da vida. Então, ele vai dizer que nós desempenhamos o papel de filho, o papel de estudante, o papel de cidadão, o papel de trabalhador e o papel de pessoas que fazem serviços domésticos. Ou seja, pessoas que cuidam da manutenção do seu lar, da manutenção da sua casa. A questão toda aqui é que ele insere o lazer como um aspecto da vida. Então, ele insere o lazer aqui desde o momento que a gente nasce até o momento que há um declínio, né? Que ele vai chamar de declínio físico, especialmente, mas que também a gente tem aqui uma esfera de um declínio de saúde, propriamente dita. Até quando as pessoas vão envelhecendo, envelhecendo mais. Então, ele diz o seguinte, olha, nós precisamos prestar atenção, sim, nas atividades de lazer. Porque, afinal de contas, o lazer, ele permeia a nossa vida. Ele é um dos elementos fundamentais e de papéis, e um papel fundamental que nós desempenhamos, que é para nos proporcionar bem-estar por meio de atividades prazerosas. O lazer é uma delas. A partir dessa ideia, nós entendemos que existem algumas atividades de lazer, algumas dicas aqui de atividades de lazer, que nós podemos inserir na nossa vida, pra que nós cheguemos, pra que nós tenhamos aquele tão almejado equilíbrio, né? Aquele tão almejado equilíbrio que vai me proporcionar também um equilíbrio físico e um equilíbrio mental. Então, algumas categorias de atividades de lazer, os autores já chegaram aí à conclusão. Então, nós temos aqui, a gente pode fazer atividades físicas, atividades intelectuais, ler um livro, atividades culturais, cinema, teatro, qualquer questão, música, qualquer questão voltada às questões culturais. Nós devemos fazer, realizar atividades sociais. Nós não somos seres, nós somos seres coletivos, nós não somos seres absolutamente individuais e nem individualistas. Nós somos seres coletivos, então a sociedade, atividades com pessoas são super importantes, especialmente aquelas prazerosas. Atividades turísticas, né? Também são atividades relacionadas ao lazer. E agora, um pouco mais recente, as atividades virtuais. As atividades virtuais, elas foram colocadas aí como um aspecto do lazer, porque elas de fato são atividades de lazer. Elas de fato são atividades não obrigatórias e que causam, me oferecem satisfação e prazer. A partir dessa ideia, nós precisamos entender que todas aquelas atividades, elas só vão funcionar, elas só estarão na nossa vida se nós tivermos uma atitude a favor delas. A atitude, gente, é aquela predisposição. Predisposição. Sabe o que que é? É aquele momento em que eu decido. Sabe aquele momento que eu decidi lá ir pra dança? Aquele momento em que eu decidi ir pro esporte? Aquele momento em que eu decidi coisas a favor de mim mesma? Essa é a predisposição. Isso é considerado atitude. É quando eu me predisponho a realizar algo que vai ser bom pra mim. No caso aqui, nós estamos falando de uma atitude voltada para o lazer. No entanto, as pessoas me perguntam, peraí, mas você tá dizendo tudo isso, mas em que tempo que eu vou fazer isso, se eu trabalho o dia inteiro? Ok. O dia tem 24 horas. A gestão do tempo é você quem faz. A gestão do tempo também é uma escolha. Assim como o lazer é uma escolha, difícil até de ser feita. A gestão do tempo também é uma escolha e também é difícil de ser feita. O que nós precisamos? Nós precisamos de predisposição. Nós precisamos de atitude pra fazer a gestão do tempo e pra escolher o lazer como uma atividade que vai nos trazer, que vai nos proporcionar essencialmente equilíbrio. Então, a partir disso, nós temos algumas coisas especiais. Ou seja, o lazer, nós entendemos que ele é um promotor de bem-estar. Ele promove também aquelas funções, os três Ds, descanso, diversão e desenvolvimento social individual. Ele favorece a criatividade porque é um momento em que eu estou entregue. Logo, se eu tiro algumas coisas da minha cabeça, eu estou colocando outras, mas outras mais prazerosas. Minha cabeça, minha mente, ela está aberta a possibilidades. E nós vimos também lá pela teoria do Donald Super que o lazer, ele é um elemento que acompanha a nossa vida. Logo, eu tenho uma pergunta. Quais são as suas atitudes para o lazer? Ou seja, em que momento você vai decidir colocar o lazer na sua vida e curtir e se divertir com todos os benefícios que ele vai te proporcionar? Meu nome é Luciane. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter colocado aqui mais um pedacinho da minha missão, que é falar sobre o lazer para todas as pessoas. Muito obrigada.